Fala, galera! Vamos embora aí para mais um vídeo do nosso canal, no nosso projetinho aí de R$100 mil em Bitcoin, tá bom? Hoje vamos comprar aí mais R$2 mil. Triste, né? Porque o mercado de sexta para hoje, segunda-feira, 15 de julho, subiu forte, meu irmão. Aí é fogo. Podia ter comprado com um preço melhor, né? Mas vamos embora, tá? Vou mostrar aqui para vocês como foi que a gente encerrou o vídeo de segunda-feira passada, certo? Dia 8 de julho. Então, tínhamos encerrado aí com R$20 mil e R$20 mil e R$20 mil e R$20 mil e R$61, tá? Então, encerramos aí. Estava em queda o Bitcoin. Estava em R$56.433, tá bom? Está aí na imagem aí do lado, certo? E hoje, vamos embora para a nossa telinha, a gente já teve, deixa eu colocar a imagem aqui de novo, o R$20.061 já está em R$22.500, certo? Então, da queda que a gente teve lá, já deu uma boa recuperada, tá bom? Vamos dar uma olhadinha aqui, como foi o PNL, os lucros desses últimos sete dias, tá? Então, pode ver aí, tivemos um ciclo bastante legal, né? A gente teve aí o lucro de R$475 no dia 8, no dia 9, um prejuízo de R$115, no dia 10, um prejuízo de R$140, depois, no dia 11, um lucro de R$200, dia 12, um lucro de R$470, no dia 13, um lucro de R$567 e no dia 14, um lucro de R$780, certo? Porém, nos últimos 30 dias, a gente vê aí, essas quedas aqui, teve um dia aqui que foi menos R$1.000. Então, ficar feliz com um lucro aí de R$800, né? Mas tem que estar preparado para essas quedas aqui também, ó. E é nessas horas que a gente aproveita para comprar e melhorar o preço, né? Como eu estou comprando aqui somente toda segunda-feira, né? Então, tem segundas-feiras que foi bom, eu comprei já em queda. E tem, como o caso de hoje, né? É ruim, claro, que a gente vai comprar com o preço, o Bitcoin com o preço mais caro aí, tá bom? Mas, vamos embora. Ora, o intuito desse projeto é mostrar para você que não importa, tá? Às vezes, a gente quer encontrar o topo ou fundo de uma movimentação, mas isso aí não importa quando a gente se trata aí de longo prazo, tá? Então, eu vejo aí o Bitcoin em R$100 mil dólares, R$200 mil dólares, tá? Então, se ele está em R$50 mil ou R$60 mil, pra mim não importa, porque isso aqui que eu estou montando é uma carteira de longuíssimo prazo, é 10, 15, 20, 30 anos até a morte, tá bom? Então, essa é a ideia. Agora, se você quiser tradear, fazer day trade nisso aqui, aí beleza, é outras coisas, tá bom? Mas vamos embora aí, fazer o nosso depósito. Deixa eu, cadê? Deixa eu ir aqui para a carteira spot. Vamos lá, em depositar. Depósito bancário. Então, você pode notar aí, que eu já comprei aqui, já fiz compras a R$50 e poucos mil, já fiz compras a R$68 mil, tá? E eu estou com lucro, hoje eu estou com lucro aí no geral de uns R$300, ou seja, eu estou exatamente no meu preço de entrada, tá? R$2 mil, continuar. Gerando aí o QR Code. Se alguém quiser pagar aí para mim. Vamos embora. E aí, pessoal, quando eu chegar aí em R$50 mil, tá? Investidos em aportes, aí eu paro de fazer os aportes e a gente vai vendo somente a evolução patrimonial, tá bom? Chegando lá até os R$100 mil, beleza? Então, vamos embora aqui, o dinheiro já está na conta. O dólar está caro ainda, né? Deu uma queda, mas ainda está caro. Vamos comprar aí, o SDT, BRL, tá? Comprar dólar. Toda a quantia aqui, certo? Comprei, a ordem já foi executada. Agora, a gente vai vir aqui, ó, no Bitcoin. Então, você pode notar, ó. Então, estamos no gráfico diário aqui, está vendo? Então, se eu tivesse comprado na sexta, ó. Segunda, domingo, sábado, sexta. Se eu tivesse comprado na sexta, eu estaria comprando aí em R$57 mil, R$58 mil, tá? Vamos comprar aí, ó. Tudo de Bitikon. Beleza? Pô, já está em R$990 ali, né? Está vendo aqui, ó, R$990. Vou colocar aqui R$92. Já para executar a ordem aqui, está vendo? Pronto, galera. Terminamos aí, ó. As nossas compras. Beleza? Já estamos com o saldo aí, ó, de R$24.441,00, certo? Vamos ver aí quanto está o preço do Bitcoin hoje, tá? Então, está aí, ó. Prepara o print para o nosso próximo vídeo, tá bom? Então, aí, ó. O Bitcoin está em R$62.990,00, tá? E o patrimônio que eu estou aqui é de R$24.340,00, beleza? Então, é isso, pessoal. Vamos acompanhando essa saga, tá? Das criptomoedas rumo aos 100K, beleza? Esse foi o nosso vídeo aí de hoje. Se você gostou do vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal, compartilha aí com teus amigos esse projeto. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.